Isso é um bolo rei, e é a sobremesa perfeita pro seu natal. Uma receita da minha avózinha que vem lá da terrinha. Eu comi, você comeria. E agora é só beber um vinhozinho do Porto pra ouvir o recado da melhor do mundo. É um rei, outro rei. E como sempre, as quantidades estão na descrição. Mas a primeira coisa que eu faço é pulverizar o açúcar com a casca da laranja e do limão siciliano pra ter o açúcar cítrico. Aí vai leite, manteiga, fermento de padeiro seco, bato tudo isso e na sequência as três gemas, o suco da laranja e na receita da minha avó vai brande. Mas essa tia vinha do Porto que eu até gosto mais. Misturei tudo e adicionei a farinha. Coloquei pra sovar na Thermomix porque ninguém merece sovar na mão. Quando terminar de sovar, se por acaso ainda estiver grudando, polvilhe um pouquinho de farinha aos poucos e vai sovando até que pare de grudar. E essa daqui é uma massa levemente úmida. Ficou assim você tampa e deixa crescer e levedar por duas horas dobrar de tamanho. O natal tem que ter fruta cristalizada, uva, pasta e nozes. Mas aí eu te pergunto, verdade ou não é mentira? E numa forma enfarinhada, o bolo rei é moldado com a mão como se fosse uma rosquinha gigante com furo no meio. Feito o formato, ainda fica tapado com o pano 40 minutos. Pincela o ovo e decora com mais fruta, noz, pecã, damasco vai bem também. E tradicionalmente minha avó faz esses montinhos de açúcar de confeiteiro. E aí vai ao forno pré-aquecido em 180 graus por 25 minutos até ficar assim. Um bolo macio, aromático, cítrico, com toque de vinho do Porto bem presente. Diferente de tudo que você já viu, uma relíquia portuguesa. Mas quem sou eu pra dizer, né? A Portuguesa é ela. Tá bom? Não parece o primeiro bolo rei que você fez. Parece o décimo.